Mudando de assunto, se você mora em Santo André e pretende utilizar a água que vem da rua, é bom adiantar o serviço, porque uma manutenção vai afetar o abastecimento de água na cidade. Entenda melhor a seguir com a repórter Isabel Rufino. Uma manutenção no sistema produtor Rio Claro, realizada pela Sabesp, irá provocar uma intermitência no abastecimento de água para aproximadamente 70% do município de Santo André. De acordo com a Companhia Estadual, os trabalhos devem começar por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira, dia 8, e se estendem até às 6 horas da tarde. No entanto, a normalização do abastecimento de água só ocorrerá na madrugada da sexta-feira, dia 10. Serão realizados reparos em vazamentos no aqueduto de água bruta, nas tubulações e em um canal da estação de tratamento de água do sistema Rio Claro. Durante as intervenções, não receberão água ou terão intermitência no abastecimento os reservatórios Camilópolis, Clube de Campo, Curuçá, Erasmo Assunção, Geraci, Gonzaga, Miami, Miguel Ângelo, Nações, Progresso, São Jorge, Vila Suíça e Vila Vitória. A lista completa com os bairros afetados nesta manutenção, você confere no nosso site tvmaisabc.com.br.